O iPhone, ai meu Deus, essa nova pay only, fãs, viaja um mês pra Paris, um mês pra Misterdá. Ai meu Deus, essa nova pay only, tchan, 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 tchan. Olha o sol aí! Olha o balançado, parece a corrida E pro terra, se eu posso fazer um sonho Assim, ó Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa nova tem um infância Viaja o mês pra...